A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Hoje 24 de abril, está aí então mais um dia maravilhoso de Deus para as nossas vidas e nós vamos ler aqui o texto que tem como título Coloque em Ordem Em Gênesis capítulo 1 versículo 2 está escrito A terra porém estava sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas Sem forma Significa estar fora do lugar original Em desordem Estar vazia Significa estar em confusão Estar em trevas Indica que nada está claro A ignorância Esses são os três problemas básicos do homem Desordem Confusão E ignorância A desordem leva a confusão Que por sua vez Implica a ignorância É como se alguém entrasse em sua casa E trocasse tudo de lugar Deixando tudo em desordem Embora tudo esteja presente Você fica confuso Desconhecendo sua casa Por conseguinte Torna-se ignorante com relação a ela Por isso A partir de Gênesis capítulo 1 versículo 3 Deus nada criou Ele apenas organizou Tudo já estava criado Mas fora de ordem Em nossa vida é assim Pois tudo de que precisamos Já está conosco Basta Colocarmos em ordem Segundo os ensinamentos divinos Deus abençoe você E amanhã Estaremos de volta Se assim o nosso bom Deus permitir Para mais uma comunhão Através do nosso devocional Mesa dos Pães Deus fala com você